Quem parar em vaga reservada, como a de deficiente físico ou idoso, passará a cometer infração grave e não mais leve, como previa anteriormente o artigo 181 do Código de Trânsito, que diz respeito a estacionar em desacordo com a regulamentação. A mudança foi determinada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, criado pela Lei 13.146, sancionada em julho passado e que teve o prazo de seis meses para começar a vigorar. Com isso, o valor da multa sobe de R$ 53,20 para R$ 127,69. O número de pontos na carteira de habilitação vai de três para cinco. Como já era previsto, o veículo do infrator também poderá ser guinchado. Também tem o polêmico projeto de colocar chip eletrônico nos veículos em circulação, conhecido como placa eletrônica, que era para ter começado em 2014, mas já foi adiado duas vezes. A nova data oficial para o início da implantação era 1º de janeiro de 2016. Para os motoristas, nada deve mudar tão cedo. Ainda falta o governo acertar questões como custo, fornecedores e infraestrutura para a captação dos dados com os estados que serão responsáveis pela instalação. Por isso, o Denatran diz que não há prazo para a implantação ser concluída, ou seja, para o chip ser obrigatório em todos os veículos. Trata-se de uma caixinha semelhante às do sistema de cobrança automática em pedágios, que deve ser instalada em todos os carros, motos, caminhões, reboques e máquinas agrícolas em circulação no país. O aparelho envia informações sobre chassis, ano, modelo e placa quando o veículo passa por antenas que devem ser instaladas nas vias. Não há localização ou rastreamento por GPS. O governo federal diz que o objetivo é o de melhorar a fiscalização e a gestão do trânsito e da frota. Além destas duas mudanças, a exigência de aulas em simuladores de veículos vai e vem desde 2013. Mas em julho passado, o CONTRAN publicou a nova resolução que torna o uso do equipamento obrigatório. Foi dado até a última quinta-feira como prazo para adequação. De acordo com a resolução, candidatos à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação de categoria B serão obrigados a fazer, no mínimo, cinco horas-aula de simulação, sendo uma com conteúdo noturno e só após passarem nos exames médico e teórico. Depois do treinamento com o simulador, eles iniciam as aulas práticas. Aqui em Humoarama, em contato telefônico com algumas autoescolas, fomos informados que ainda não foi iniciado o uso do equipamento, mas o processo de implantação já está em fase final em algumas delas. Algumas empresas aguardam apenas a vistoria do DETRAN para começar a ministrar as aulas no equipamento. O prazo estimado para as vistorias é de nove dias, contando da data desta segunda-feira, dia 4. O sindicato tenta fazer com que a adequação seja facultativa até no prazo dos próximos 90 dias.